O Homem, veja o quanto está enganado Pensando que a sua esposa está lhe enganando Um dia você verá a realidade Pois na verdade só você ela está amando Por que você não fica em casa juntinho dela E também de seus filhos que tanto amam Você que pelos bares da cidade Bebe envolvido com amigos de má fama Hoje meu amigo me pergunta Será que não serei eu o grande errado Então eu lhe respondo com certeza Até que enfim você será um homem honrado Até que enfim você será um homem honrado Até que enfim você será um homem honrado E aí E aí E aí